Com este vídeo, explicaremos o processo de recebimento da vacina do novo corona. Temos cinco etapas para receber a vacina do novo corona. 1. Bilhete de inoculação e aviso para inoculação. 2. Reserva da inoculação. 3. Preparação no dia anterior à vacina. 4. Primeira vacina. 5. Após a primeira dose, procedimentos para a segunda dose e continuar a prevenção de infecções. Primeira etapa. Sobre o bilhete para inoculação e aviso de inoculação. A prefeitura enviará um envelope com o bilhete de inoculação e aviso sobre a vacina. Não é preciso pagar a vacina. É gratuita. Segunda etapa. Sobre a reserva para vacinação. É preciso fazer a reserva para vacinação. Na cidade de Fukuroi, você pode fazer as reservas por telefone ou pela internet. No telefone, você pode responder em português por meio de um intérprete. Para saber como fazer a reserva, consulte o boletim de vacinação recebido pelo correio e a notificação da vacina do novo coroner. Terceira etapa. Sobre a preparação no dia anterior à vacina. Prepare-se preenchendo a folha de exame preliminar e o bilhete de inoculação. Leve o ZyroCard para verificação da identidade pessoal. Vamos preencher o formulário de exame preliminar em casa, antes de ir ao local de vacinação. Quarta etapa. Sobre a primeira vacina. Vamos receber a vacina no local, data e hora onde reservamos. No local da inoculação, siga as instruções da equipe e dos médicos. Quinta etapa. Sobre após a vacinação. A vacina da Pfizer requer duas doses. Normalmente, você receberá a segunda dose da vacina após três semanas. A segunda dose será inoculada no mesmo local e no mesmo horário da primeira dose após três semanas. A reserva para a segunda dose será marcada no dia e local quando for tomar a primeira dose. Vamos continuar a tomar as medidas preventivas, também após a vacinação. Sobre o consentimento de inoculação. Para receber a inoculação, você é quem decide, depois de ler e compreender os efeitos e riscos da vacina. A vacinação não será realizada sem o consentimento do receptor. Existe um balcão para que as pessoas possam se consultar e caso tenha alguma reação colateral da vacina, temos suporte em português. Caso receba a vacina contra o novo corona e a reação colateral cause sérios danos à sua saúde, você pode obter auxílio. Informações, como locais de onde a vacinação estará disponível, pode mudar de tempos em tempos. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a central de atendimento. Cidade de Fucuroi 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 Música Fucuroi Obrigado.